Haja boleto, haja boleto, haja conta pra pagar, Elias Cabrini Russo, fala comigo! É, Marcão, só rindo, daqui a pouco a gente vai escalar um boleto na ponta esquerda, um transferbando do lado direito, o presidente de centroavante, porque eu vou te falar, a gente ri aqui, mas é de raiva, sinceramente, tá difícil hoje. Boleto na ponta esquerda, meu amigo, ele dribla mais que o Pirani, meu amigo, não tropece, não é expulso, o boleto pelo menos não é expulso. Agora, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil, Elias, antes de ouvir o primeiro varandeiro, eu quero te ouvir sobre a venda do Marinho e também dar a minha opinião aqui pra galera que tá ouvindo o Varanda Futebol Debate. Elias, você entende que o Santos acertou em liberar o Marinho por este valor, 1,3 milhões de dólares, para um rival direto, né, como o Flamengo, que disputa competições, competições que o Santos também disputa, como Copa do Brasil, Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro, Elias Russo. É um valor que muda a situação do Santos Futebol Clube, na sua opinião, tinha algum outro caminho ou acertou a diretoria do Santos em realmente se livrar do Marinho, que era mais um problema do que uma solução, Russo? Não, se livrar do Marinho, vender o Marinho, eu achei muito bom. Agora, o problema é que o Santos parece aquele, a xepa da feira, né, todo mundo chega aqui e fala, você quer quanto? Ah, dá um milhão e meio aí, tá bom. Sabe, eu tava verificando uma reportagem, Marquinhos, o Santos vendeu seis titulares da última Libertadores, Libertadores, né, da última não, de 2020, vou até notar aqui, Veríssimo, Pituca, Soteudo, Luan Pérez, Alisson, Caio Jorge e hoje o Marinho. Isso tudo por 103 milhões de reais. O Yuri Alberto foi vendido por 123 milhões de reais e saiu de graça do Santos. Aí a gente tá feliz por receber 5% desse valor. Cara, aí você, como que você pode aplaudir uma diretoria dessa? Cara, eu sinceramente, eu não gosto, eu sempre procuro um motivo pra elogiar essa diretoria. É claro que na parte da iniciativa a gente cansa de falar aqui, mas cara, os caras tão acabando com o ativo do Santos, tão destruindo o nosso patrimônio, destruindo o dano de graça, o que irrita é isso, cara. A gente tem jogadores aí que vão render muito dinheiro pros clubes onde eles estão aí, como foi o caso do Yuri Alberto, o próprio Lucas Veríssimo, na hora que for vendido, vai ser, os caras vão faturar milhões em cima, enfim. E a gente, cara, nessa desgraça que a gente tá, com falta de dinheiro, com o time, sabe, com pinico na mão aí, e esses caras saem de graça pra reforçar o adversário. Aí você reforça o Flamengo, o cara vem aqui na Vila Belmiro, mete quatro no seu time, sai dando risada, sai rindo da sua cara, zoando a torcida, e o presidente ainda faz isso, cara, manda o cara mais um pra lá. Esse Marinho aí, ele não tá jogando porcaria nenhuma, mas contra o Santos, esses caras chegam aqui e arrebentam. Então, cara, é mandar-se pro Iraque, pro Afeganistão, para Águia, pros quintos dos infernos, mas, mais uma vez, reforçar um rival, e os caras vão rir da nossa cara, é lamentável. É, hashtag calma, hashtag calma. É, muita carraja calma. Pra você, Elias, e pra nação Santista que tá chateada, eu falo o seguinte, calma, calma, hashtag calma, tudo vai melhorar, tudo vai se resolver. Agora, Elias, eu entendi o teu posicionamento, e é claro que é um debate, e eu quero ouvir muito o torcedor Santista, né, porque é um debate, e o Varanda Futebol Debate é isso, né, colocar os temas em discussões. Agora, Elias, vamos lá, o Marinho ganha meio milhão de reais por mês, tá certo? O Marinho não joga no Santos há um ano. É sabido por todos que o Marinho, de grupo, não está bem. O Marinho perdeu o grupo quando ele deu aquela entrevista para o Ademir Quintino, naquela live que realmente foi pífia, né, por parte do Marinho, não por parte do Ademir. O Ademir, como jornalista, precisa ouvir o jogador, né, mas o Marinho falou um monte de groselha ali. E desde então, Elias, o Marinho se viu deslocado no grupo, né, o Marinho perdeu a liderança que tinha, porque na hora do Vamos Ver, quem resolveu foram os garotos. Também é sabido que o Edu Dracena deu uma chegada no Marinho no final do ano passado, aliás, informação que foi trazida pelo Marcelo Delmiro, né, porque o Marinho estava caindo muito em campo e o Dracena deu uma chegada nele e falou o seguinte, o Marinho, está na hora de jogar bola, está na hora de resolver. Você é ou não é o protagonista aqui? E desde então o Marinho até começou realmente a ficar mais em pé e parou de cair. Ou seja, não havia mais clima para o Marinho continuar no Santos Futebol Clube, Elias? E aí o grande ponto, né, se não tem proposta da Arábia, não chega nada da Arábia, só chega aqui e esfirra, a proposta não vem, né? O Santos vai manter um laranja podre no elenco? E ainda esperar seis meses com laranja podre e não ganhar nada a partir do dia 1º de julho que o Marinho assinaria um pré-contrato? Então, Elias, eu entendo a sua bronca, porque mais uma vez o Santista vai ser vítima de chacota do torcedor flamenguista. Ao mesmo tempo, Elias, eu entendo que a diretoria não tinha outro caminho, porque o Marinho é um laranja podre e se não vende agora, Elias, perde esses sete milhões de reais que estão entrando no Caixa do Santos. Marcão, que o Marinho tinha que ir embora, isso eu acho que a maioria do torcedor Santista concorda. Eu também acho que ele tinha que ir embora porque ele ganhou salário um ano no Santos sem jogar bola, né? Isso é uma realidade. Agora, de não ter propostas, o Santos não vendeu ele para o Internacional porque não quis, cara. Por que não pegou o Patrick lá? Por que não pegou o Dourado? Ou sei lá quem, quem que os caras ofereceram? Ou desce em troca da dívida do Sacha? Agora, você reforçar, cara, o Flamengo, é esse que é o problema. Porque você reforçar o Internacional, é um time que não tem um elenco assim para brigar com o Santos e como o Flamengo tem. Então, o que irrita é isso, porque o Santos está toda hora fortalecendo o Flamengo. Quase de graça, cara. Esse jogador, sabe, se não tivesse proposta, esperasse aí uma hora e ia aparecer alguém da Arábia. Porque essa questão de grupo aí, até teve uma reportagem hoje do Bruno Lima na tribuna, que não é só com jogadores, não, com funcionários também. Ele foi inconveniente com vários funcionários, tanto que isso chegou na parte médica, né, que ele reclamou dos médicos, do fisioterapeuta, que ele não estava jogando bem, culpando o pessoal. Isso pegou mal também e acabou chegando, passando para a comissão técnica e foi até a diretoria. Por isso que ele acabou, é lógico, uma laranja podre, tem que sair mesmo. Mas que encostasse o cara, já que, sabe, esses oito milhões aí, você vai reforçar um adversário, vai fazer tanta diferença para o Santos hoje, da porcaria que já está. Então, que esperasse uma outra proposta, é vender-se para o Juventude, para o Vitória da Bahia, sei lá, para qualquer lugar. Mas reforçar o Flamengo mais uma vez, cara, os caras vão rir da gente. Perfeito. Bom, vamos ouvir aqui a galera, 99281-3009. Eu quero ouvir os varandeiros.